informação também importante achar que não tem que descompactar o solo dois métodos de descompactação um que é com o solador, quando é um plantio mecanizado ou com aquela broca perfura A3 ou no manual com a broca manual ou com o enxadão mesmo, cavadeira o primeiro plantio que eu fiz há 10 anos atrás eu plantei foi no enxadão enxadão e cavadeira quem conhece o meu projeto aqui vê as primeiras árvores minas, elas tem um tamanho diferenciado de tamanho, de desenvolvimento eu já vi gente plantar pra vocês terem ideia o tubete é pequenininho vocês conhecem os tubetes só fazer o curar aqui do tubete e plantar muda sem ter gradeado sem ter feito a limpeza na área entendeu? só aquele buraquinho lá e feito então ela vai desenvolver só que ela vai demorar um pouco mais o rendimento dela vai ser mais devagar infelizmente pra fixar ali no solo então é um outro erro que nós não podemos cometer tá? achar que não tem que descompactar tem sim que descompactar fazer uma cova bem feita que descompactar